Olá pessoal, então dando prosseguimento a nossa playlist sobre exercícios resolvidos com Portugal Studio. Na verdade esse exercício aqui vai ficar mais como um desafio, tá? Então outro desafio, fazia tempo que eu não trazia nenhum vídeo aqui para essa playlist, né? Eu estou colocando uma playlist de lógica de programação utilizando Portugal, então você pode dar uma procurada aqui no meu canal aí, que tem uma playlist zero bala, que todo dia está saindo vídeo, tá? Mas voltando aqui, esse exercício foi uma dúvida que surgiu de uma seguidora aí, que ficou com dúvida neste exercício, tá? Então vamos utilizar ele como um desafio e vamos tentar resolver ele, tá? Então o que esse exercício pede? Construir um vetor de três elementos e outro vetor de três elementos, ou seja, temos que construir dois vetores de três elementos. E um terceiro vetor de seis elementos, de tal modo que se a soma dos elementos do primeiro vetor fosse maior, ou vetor for maior que os dois elementos do segundo vetor, então o vetor de maior soma deveria preencher as três primeiros elementos do terceiro vetor, e os elementos restantes desse fossem preenchidos com os elementos do segundo vetor, tá? Então basicamente a ideia é o quê? Temos dois vetores com três de tamanho três, com três elementos, tá? Então vamos preencher esses vetores, vamos somar os elementos desse vetor, e vamos comparar a soma, tá? Temos um terceiro vetor de seis elementos, tá? Então aquele vetor que tiver a maior soma, então vamos pegar esses três valores e vamos adicionar as três primeiras posições do terceiro vetor que tem seis posições. E o que tiver a menor soma, vamos completar o vetor, este vetor de seis posições, com as posições restantes deste vetor que tiver a menor soma, tá? Esse exercício ele tem uma pegadinha, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Bom, mas vamos começar. Eu vou declarar um tipo inteiro, como é soma aqui, só para exemplificar, tá? Eu vou criar então o vetor A de três posições, um vetor B de três posições, e um vetor C de seis posições, tá? Então eu vou criar uma variável chamada soma A, e outra chamada soma P, que eu já vou inicializar elas com zero, porque eu tenho que ter a soma, né? Vou decomparar. Bem, vamos lá então. Então para inteiro X, começando em zero, né? Normal, enquanto o X for menor do que três, vamos incrementar o nosso X, X mais mais. Perfeito? Então eu vou colocar um escrevo aqui, vou colocar assim, ó, vou colocar um barra N, informe o, aí eu vou colocar daquele jeito que eu sempre coloco, X mais um, aqui, o valor do vetor, eu nem sei se tem aqui nessa playlist algo parecido assim, tá? Mas aí fica como desafio, se tiver, é mais uma revisão, tá? Então eu vou colocar A na posição X para preenchermos, tá? Ao final aqui, eu já vou colocar a soma, tá? Então soma A, opa, soma A, vai receber A na posição X. Então eu já estou fazendo a soma aqui, realizando, né? A soma aqui. Então limpa, limpa, beleza. Para poupar tempo, eu vou copiar tudo isso daqui, tá? Você também pode digite, tá? Para não, para não perder a prática, tá? Aqui vai ser B, aqui B, então você digite aí para pegar a musculatura de programação, tá bem? eu vou colocar B aqui também, perfeito. O limpa está aqui, já temos aqui o nosso preenchimento dos dois vetores, tá? Eu vou colocar um escrevo aqui, só para a gente testar, tá? Então eu vou colocar um barra T, barra T aqui para dar uma tabulação, eu vou colocar soma A, só para a gente testar os valores, tá? Eu vou colocar um soma B aqui, tá? Vamos testar algumas coisas aqui, então eu vou colocar um, dois, três, e eu vou colocar quatro, cinco e seis. Temos aqui que a soma do vetor A deu seis, e a soma do vetor B deu cinco. Eu posso jogar aqui para baixo os vetores, tá? E aí fica melhor da gente ver, tá? Vou jogar a soma também. Beleza. Bom, eu tenho as somas, agora eu tenho que comparar as somas, né? Então, vou utilizar o C. Então, se a soma A for maior que a soma B, o que eu vou fazer? Se a soma dos elementos do vetor A for maior que as somas do elemento do vetor B, eu vou pegar esses elementos e adicionar ao terceiro vetor, as três primeiras posições, né? Então, deixa eu colocar um par aqui, vou utilizar aqui, aqui, tá? Então, para essas três primeiras posições, o vetor C na posição X, vai receber os elementos do vetor A na posição X, tá? E aí, agora eu tenho que fazer o preenchimento do restante, né? Então, deixa eu colocar um Ctrl V, só que, agora que vem a pegadinha. O que que acontece? Eu preenchi os índices de 0, 1 e 2, as três primeiras posições. Agora, eu tenho que preencher os índices de 3, 3, 4 e 5, tá? Então, aqui eu tenho que mudar. Então, o X agora começa em 13 e vai até menor do que 6, até o índice 5, tá? E o C vai receber o índice X, né? E vai receber o B em X, olha a pegadinha, menos 3. Por quê? Ah, Rodrigo, por que isso? Por que X menos 3? O nosso vetor B, tá? Ele só vai até o índice 2, ou seja, ele tem o índice 0, o índice 1 e o índice 2. Ele é de 3 posições, como a gente pode ver aqui, ó. Só que, para este para aqui, a gente vai do índice 3 até o índice 5. Se eu deixar só X aqui, ele vai começar no índice 3 e ele vai lançar uma exceção, vai lançar um erro. Por quê? Porque na hora que ele for buscar o índice 3 no vetor B, eu não tenho esse índice aqui e ele vai gerar um erro. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 3 e vou diminuir de 3. Tá? Então, como o índice aqui no inteiro X começa em 3, eu vou pegar 3 menos 3, vai ser 0. Então, ele vai pegar esse primeiro valor aqui. Vai pegar esse primeiro valor do B e vai jogar no índice 3 do vetor C. Tá? Essa aqui é a lógica aqui, essa aqui é a pegadinha. Tá? Então, tem que ficar esperto quanto a isso. Tranquilo? Bom, lancei aqui o C. Então, aqui se o A for maior do que o... Se o A for maior do que o B, né? Se o B for maior, então vou lançar um senão. Senão. E aí, o que eu vou fazer? Eu só inverto a ordem, né? Então, deixa eu dar um Ctrl C aqui. Um Ctrl V. E agora, em vez de B, em vez de A vai ser B. Em vez de B vai ser A. Tá? Então, fique atento ao acesso dos índices do vetor. Se você tentar acessar um índice que não é válido, neste caso aqui, para esse inteiro onde o X começa em 3, o índice começa em 3, tá? No B, esse índice não é válido, tá? E ele vai gerar um erro. Esse índice é válido para o C. É onde a gente quer começar a preencher os valores faltantes. A gente preencheu aqui do 0 até o 2. Depois, a gente quer preencher do 3 até o 5. O índice do C. Só que esses valores aqui, eles não são válidos para o vetor A e para o vetor B. Por isso que eu tenho que colocar o X menos o 3. Tá? E daí, eu vou pegar esse índice aqui. 3 menos 3, 0. Depois, ele vai incrementar o X. Ele vai ser índice 4. Ele vai pegar aqui o índice 4 do C. Mas o B vai ser 4 menos 3, vai ser 1. Vai ser esse valor aqui. Ele vai pegar esse valor e vai jogar no índice 4 do C. Tá? Essa aqui é a lógica aqui que você tem que estar esperto. Tem que estar esperto. Vamos colocar um escreva aqui. Escreva. Vou colocar assim. Barra N. Vetor C. Vou colocar mais um barra N aqui. E agora eu vou pegar o... Só copiar essa estrutura aqui. Você digite para pegar musculatura de programação, né? De C até 6, né? Beleza. Eu vou colocar um escreva. Só para mostrar os elementos do vetor C. Tá? Então, X. Vou fechar. Vou colocar uma tabulação aqui. Eu acho que fechou, né? Vamos fazer um teste e a gente vai acompanhando os valores aqui. Então, digite o primeiro valor para o A. Vou colocar os mesmos valores. 1, 2, 3. Tá? Então, ele preencheu aqui os valores. Aqui. 1, 2, 3. Tá? O B. Vou colocar 4, 5 e 6. Tá? A hora que eu der o Enter aqui, ele já vai executar as somas. Que até eu já tenho aqui, ó. Faltou 6, eu confirmar para ele fechar 15, né? Então, deu. E aí, ele preenche o vetor C. Tá? Como a soma do B, que é a soma do B, é maior que a soma do A, ele pega esses três primeiros elementos aqui que estão no... Quer dizer, ele pega os elementos do B e coloca nas três primeiras posições do C. Tá? E depois ele pega o restante, pega o vetor A e preenche o restante do vetor C. Com esses valores, tá? A gente pode inverter agora aqui. Eu vou colocar, por exemplo, 4, 5 e 6 no A. E vou colocar 1, 2, 3 no B. E ele faz a mesma coisa. Ele vai pegar os primeiros... Agora, a soma do A é maior que a soma do B, né? Então, ele vai pegar os três primeiros valores que são do vetor A, vai preencher as três primeiras posições do vetor C. E depois ele vai pegar o vetor B e vai preencher o restante do vetor C. Tá? Então, o pulo do gato aqui, tá? Está nessa segunda estrutura aqui, ó. Então, abre um C, faz a comparação das somas dos elementos do vetor, tá? E abre dois paras dentro da comparação, tá? E aí, o que eu vou fazer? O primeiro para eu vou utilizar do zero até o três, e o outro eu vou utilizar do três até o seis, tá? E aqui eu diminuo, tá? Para ter acesso ao índice correto do vetor. Tá bem, pessoal? Então, fique atento a esse tipo de situação. Isso é bem comum ocorrer em programação, tá? Então, vocês têm que estar atentos para acessarem esses válidos de vetores e matrizes. Tranquilo? Bom, qualquer dúvida você pode deixar nos comentários aí. Quem gostou aí, dá like, se inscreve no canal, compartilhe, ative as notificações, convide os colegas. E nos vemos no próximo vídeo. Vou ver se trago vídeos mais seguidos para essa playlist aqui. A gente já conta com bastante vídeos, né? Bastante vídeos. Mas, por enquanto, ainda estou elaborando lá o curso de lógica. Vai lá e acompanha lá também, porque todo dia tem vídeo novo. Feitoria? Então, vou encerrar por aqui e valeu!